Veja que ele vai unindo todas essas áreas, e aqui falta somente uma parte agora. Fazemos aqui agora, só para fechar então o último Stitch, selecionamos todo o objeto e aplicamos um Relax, para poder fazer o relaxamento. Isso aqui já vai distribuir perfeitamente a malha da superfície. Agora, para fechar aqui, vamos fazer um Pack Custom, para organizar aqui dentro da nossa área. Os olhos e a boca eu vou deixar para fazer o mapeamento depois individualmente, e vou fazer agora só o mapeamento das rodas. Agora eu volto lá nas rodas, vamos selecionar aqui as rodas através dos IDs, o ID de número 4. Abrimos o mapeamento, dentro da roda aqui eu vou aplicar um Planar Mapping primeiro, então fazemos aqui um Planar Mapping. Aqui aparentemente está quase certo, só temos que separar essa parte aqui do meio. Então aqui eu vou aplicar um Box Mapping, vamos aqui em Normal Mapping, e aplicamos um Box Mapping. Aqui eu vou aplicar um Back Front Mapping, o Box Mapping no caso eu acho que vai ser melhor, já que é um objeto, formato de box. Bom, depois de feito isso, vamos aplicar aqui um Relax nessas peças, relaxamento mais uma vez. Agora eu vou começar a unir essas partes aqui, através da mesma ferramenta que nós acabamos de ver, chamada Stitch. Então eu chego aqui, seleciono a linha, aplico o Stitch, Selector, seleciono a outra linha, novo Stitch, seleciono mais uma linha e aplicamos um Stitch. Isso aqui seria a sola, a parte da roda que dá contato com o piso, ou chão no caso, né? E vamos só encaixar agora a roda aqui dentro da área de mapeamento. Então reduzimos aqui o tamanho da roda, deixar aqui nessa área, posicionamos a sola aqui dentro também. Isso aqui eu acho que já vai ficar bem fácil de entender. Bom, nosso mapeamento aqui da roda está certinho, vou só deixar a roda bem maior agora, perfeito? Posso converter como Edit Table Poly, para finalizar. E agora vamos fazer o mapeamento da boca e dos olhos. Para fazer a boca e os olhos, como eu vou ter dois mapeamentos, eu já vou completar o meu personagem. Vamos aplicar aqui o Symmetry, damos um Flip, convertemos como Edit Table Poly, e agora selecionamos os IDs da boca, já que o ID da boca era o 1. Então fazemos aqui 1, selecionamos o ID dos olhos primeiro, vamos entrar dentro do mapeamento através do Unwarp UVW, Open UV Editor, e aplicamos um Planar Mapping, só para planificar os olhos aqui. Observem que os olhos não estão certinhos, então vamos aplicar agora um Relax, vamos aplicar aqui um Relaxamento, e agora eles ficaram bem certinhos aqui. a distribuição deles. Vou deixar os dois olhos aqui bem no meio, e mais para frente vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Vamos deixar aqui bem centralizado, tá? Bom, os olhos estão prontos, eu já vou até salvar esse mapeamento. Vamos vir aqui em Tools, Render UVW Template, Salvamos aqui como Sólido, Render UVW Template, e salvamos com o nome de Olhos. Antes de salvar esses olhos, eu vou até fazer uma outra coisa, tá? Vamos cancelar aqui, porque eu quero subdividir mais essa malha. Então por enquanto a malha ainda está baixa, eu vou subdividir mais para ficar melhor o mapeamento. Na boca não vai ser diferente, vamos selecionar aqui a área da boca, o ID de número 2, no caso representa a boca. Fazemos o mapeamento, então abro aqui o mapeamento, vamos selecionar somente a parte de cima da boca agora, vou tirar toda a seleção da parte de baixo, aplicamos o Planar Mapping, selecionamos agora a parte de cima da boca, mais um Planar Mapping, e agora vamos unir essa boca do personagem. Então tenho que pegar aqui a linha, como nós já vimos aqui, vamos ver que as linhas estão aqui mais próximas, faço aqui um giro na horizontal e na vertical, fazer aqui agora mais uma vez essa mesma conexão, através do Stitch, select, ok, e para finalizar, aplicamos um Relax, 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 nós já sabemos que ele vai distribuir a superfície aqui do nosso mapeamento, tá? Pack UVs, para deixar aqui dentro da nossa UV, vou deixar a boca aqui, mais ou menos nessa área, bem no meio aqui, tá bom? E para finalizar, vamos converter como Edge Table Poly. Depois de feito tudo isso, vocês já vão ter o seu modelo perfeitamente mapeado, só que agora eu preciso aplicar um Turbo Smooth, para deixar um pouquinho mais subdividido. Então apliquei o Turbo Smooth, perfeito? Vamos aplicar um Edit Poly agora, e agora um modificador, no caso eu quero selecionar a boca, por exemplo, e quando eu entrar lá dentro do mapeamento, Open UV Editor, vejam que o mapeamento vai mudar. Agora nós temos mais divisões aqui no nosso mapeamento, tá bom? Então vamos fazer agora a renderização da boca, conforme eu havia falado. Então renderizamos a boca do mapeamento aqui com o tipo sólido, e eu vou chamar aqui de boca, vou salvar dentro de uma pastinha chamada Mapas, se vocês quiserem ver vai estar lá, tá? Colocamos aqui como boca, salvamos como JPEG. Ok. Próximo mapeamento será, vamos converter aqui como Edge Table Poly primeiro, selecionamos agora outra parte, vamos lá no ID de número 1, agora selecionamos, aqui eu quero selecionar somente o ID de número 1, aqui a boca é 2, né? Agora eu quero selecionar o 1, perfeito. Vamos entrar aqui dentro do mapeamento, observem que os olhos aqui, ele acabou até recebendo um smooth, então vamos converter como Edge Table Poly mais uma vez, selecionamos os polígonos, e eu vou aumentar aqui essa área da seleção, vamos deixar aqui um pouquinho maior, para que represente aqui o olho do personagem, fique mais certinho. Então vamos fazer aqui mais uma vez, somente um ajuste mesmo, e aqui aparentemente está bom, tá? Então agora sim, entramos lá dentro do olho do personagem, no Warp UVW, Open UV Editor, aqui no caso o olho já está subdividido, agora vamos renderizar os olhos do personagem, vou renderizar como sólido, render view UVW template, e colocamos aqui como olhos. Próxima etapa que é renderizar, pode ser o corpo ou as asas do personagem, então seleciona aqui o próximo ID, a de número 3, com as asas mesmo, Open UV Editor, veja que as asas estão aqui já subdivididas, fazemos a renderização, dessa textura, no caso do mapeamento, renderizamos como sólido, observem que aqui vai aparecer vermelho, isso aqui acontece porque nós temos o chamado overlapping, quando um mapeamento está acima do outro, se caso você precisar colocar um número, por exemplo, o overlap vai mostrar o número de uma asa certinho, por exemplo, aqui o número 1, ele vai fazer o número 1 certinho, e aqui ele vai fazer o número 1 ao contrário, o número 2 mesma coisa, o número 2, ele vai fazer o número 2 ao contrário, e assim por diante, mas enfim, o overlap aqui no nosso caso não atrapalha, então vamos salvar aqui como asas, salvamos como jpeg, fechamos o mapeamento, convertemos como editable poly, vamos para o próximo ID, pode ser o ID de número 4 agora, são as rodas, renderizamos esse mapeamento das rodas, como nós podemos ver já está pronto aqui, então vamos renderizar, aqui no caso das rodas, eu posso até aplicar um relax, se nós quisermos deixar ela mais arredondada, nesse caso aqui ela vai ficar mais arredondada, vamos aplicar o relax aqui nas duas rodas, dois lados aqui estão ok, aqui só para poder fechar também, tem um detalhe aqui importante acontecendo, vamos separar essas áreas aqui, só para a gente poder perceber, nessa roda aqui ela acabou invertendo, então vamos dar um planar mapping, e agora aplicamos o relax, mesma coisa aqui, relax também, na parte de dentro da roda, aplicamos o planar mapping, e aqui na parte da sola, a parte de baixo da roda não precisa mexer não, só reduzir a roda aqui, para que ela não fique acima, inclusive aqui eu vou aplicar um novo, um novo planar mapping, deixamos as rodas aqui dentro, e aqui seria, essa sola da roda na parte de baixo, bom, aqui está ok, posso converter mais uma vez, antes disso devemos lembrar de salvar aqui, ou renderizar o nosso projeto de mapeamento, vou renderizar como sólido mais uma vez, e vamos salvar, lá na nossa área de trabalho, ou dentro da pasta mapas, coloco aqui como rodas, ou pneus, pode ser qualquer nome, no caso aí que você quiser, e para finalizar, falta só o ID de número 5, então vamos lá no ID de número 5 agora, selecionamos o corpo, aplicamos um Unworter UVW Open UV Editor, temos aqui o corpo, e no corpo da mesma maneira, se eu quiser aplicar um número, dos dois lados, basta simplesmente separar aqui, as nossas UVs, mas no nosso caso, eu vou deixar como está, não quero fazer muito retrabalho, vou deixar dessa forma, vamos salvar aqui, através do render UVW Template, salvamos como sólido, e colocamos o nome como corpo, coloquei aqui como corpo, salvamos no formato JPEG, posso fechar, e aqui finalizamos, mais essa videoaula, bom pessoal, na próxima videoaula, nós vamos falar então, sobre a aplicação das texturas, após criarmos esse mapeamento, a texturização, ela vai ficar bem fácil, e também eu vou passar algumas dicas, para vocês mudarem o seu personagem, se vocês quiserem adicionar, mais coisas personalizadas, vai ficar bem simples, através das dicas, que nós vamos ver na próxima videoaula, espero que vocês tenham gostado de mais, essa videoaula, não se esqueça, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, e também deixar aquela força, para você receber, todos os nossos lançamentos, e todas as nossas novidades em vídeo, no mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos.